Olá, muito bom dia! No programa de hoje, o encerramento da série Turismo de Experiência. Fim de semana chegando e a gente trouxe também uma dica prática de maquiagem. Tudo isso e muito mais pra você. O Brasil das Gerais está no ar! E hoje, nossos convidados são a jornalista Simone Pio, nossa colega aqui da Rede Minas, e a Daniela Cabral, que é idealizadora do projeto Turismo de Experiência e já trabalhou aqui na Rede Minas também com a gente, né, Daniela? E a empresária, pequena empresária aqui na bancada hoje com a gente, Carmen Santos, que vai ensinar como fazer porta-guardanapos personalizados e muitos outros trabalhos aí de artesanato. E, gente, a Simone e a Daniela, ao lado do cinegrafista Rivadavia Alves, aqui da Rede Minas, foram responsáveis pela série super bacana que a gente está mostrando aí ao longo dessa semana aqui no programa. E aí, gente, vocês sentiram que o Turismo de Experiência chegou pra ficar? Ah, eu acho que sim. Isso já é uma tendência, uma tendência mundial, e acho que agora ela chega com força aqui no Brasil, exatamente nas pequenas cidades, que é uma coisa que já acontecia na Europa também, né? Pequenas cidades da Europa, muito visitada, pequenos agricultores, pequenos produtores, as pessoas vão lá pra conhecer essas produções. Eu acho que isso chega com muita força no Brasil e pode exatamente alavancar esses pequenos produtores, dar a eles uma outra oportunidade de renda. E levar mais pessoas a essas cidades do interior, né? Que muitas vezes ficavam ali com seus tesouros escondidos, né? A gente não tinha acesso, não sabia o que tinha de bacana em cada cidade dessa. E com esse Turismo de Experiência, essas cidades e essas pessoas estão tendo mais oportunidade de mostrar os seus talentos, as suas belezas naturais, né? É, e o que você chama de tesouros na cidade pequena, pra nós, Patrícia, que moramos na cidade grande, pode ser a coisa mais simples do mundo, que a gente está distante disso, a gente está afastado, né? A gente não tem algumas coisas aqui que no interior as pessoas têm muito e que a gente até tem uma saudade de conviver com aquilo. Eu, por exemplo, quando participei dessa experiência de estar fazendo esse turismo, que a gente ficou uma semana em Carmo do Rio Claro fazendo, eu vivi uma situação lá, que a Dani que está aqui comigo vai até rir, mas é porque nós ficamos numa pousada e essa pousada era um pouco, assim, afastada da cidade e era aquela pousada que cada quarto ficava num lugar diferente. Um quarto aqui, outro aqui, tinha umas estradinhas pra você chegar, assim, em cada quarto. Só que, à noite, nós tínhamos muita companhia na pousada, mas muita mesmo, de sapo. Porque lá perto tinha uma lagoa e de noite, assim, praticamente acontecia uma convenção de sapos. Então, pra eu chegar até o meu quarto, eu tinha que passar pelos sapos. Quem disse que eu passava? Tem tanto tempo que eu não convivo com sapo, né? Por que que eu nem encontro um sapo aqui em Belo Horizonte, gente? Eu moro em apartamento, moro em apartamento. E dormi com aquele barulhinho de sapo, grilo. Uma sinfonia verdadeira, né? Não é uma experiência. Não, muito. É uma experiência sonora, né? Experiência sonora e física. Atravessar no meio de sapos, espantar os sapos. Então, assim, tudo isso pra gente que está aqui, você fica querendo conviver. Você quer conviver com mais natureza, com mais bicho, né? Com coisa do dia a dia. E é isso que esse tipo de turismo pode proporcionar pra gente. E eu acredito também que é interessante a gente saber qual que é o produto que a gente consome na mesa. Porque ele está na nossa mesa, a gente vai tomar o café, a gente vai comer um bolo. E da onde vem? Quem plantou? Como é feito? A preocupação maior das pessoas de saber o que está comendo, de onde que veio, que produtos que estão ali. Exatamente. E aí você tem a oportunidade de chegar em Carmo do Rio Claro, ver o engenho que é feito de uma forma muito antiga, que vem de gerações. Saber que daquela forma vai sair aquela rapadura que chegou na minha mesa aqui em Belo Horizonte. Essa vivência é única, né? Valoriza o pequeno produtor e também dá pra gente uma segurança e uma experiência nova do que a gente consome. E por que Carmo do Rio Claro? Olha, a época que o projeto foi pensado, tinham quatro cidades. nós tínhamos uma regional em Alfenas que poderia dar um apoio maior na região. E Carmo é uma cidade que tem uma riqueza muito ampla, porque ela tem a beleza natural, ela tem o tear, ela tem o doce bordado que é único, ela tem um museu com peças que é só lá no Brasil todo. Você tinha uma gama ali de riquezas pra mostrar. E uma agricultura familiar muito forte a ser explorada, e aí a primeira cidade escolhida foi lá. Exatamente por isso, né? A cidade mineira onde essa série foi produzida, Carmo do Rio Claro, além dessas belezas naturais, já que é banhada pelo lago de Furnas, né? Tem uma riqueza cultural impressionante. Mas além disso, a nossa equipe aqui foi conhecer o engenho de rapadura, gente, no sítio da mata. A rapadura, o açúcar e o melado têm uma tradição de mais de um século na cidade. E aqui? Aqui temos o engenho de rapadura. Como você pode estar vendo, aqui é todo tração animal, é um estilo de moagem bem antiga. Aqui começaram com os bisavós, passaram com os avós, filhos e netos. Aqui começa todo o processo da moagem da cana, onde começa todo o processo da rapadura. Mas antes do processo da rapadura, deixa eu conversar um documento com vocês. Você é condutor turístico, né? Eu fiz o curso pelo Senar, que foi aqui em Carmo do Rio Claro. Sou nascido no Carmo, morei até minha adolescência. Logo eu fui para o exterior, na Espanha, morei por um tempo lá. Morei em outras cidades também. E agora retornei a Carmo do Rio Claro para poder estar mexendo com essa parte do turismo. Eu sou do Rio Grande do Sul, então a gente não tem essa cultura do café, cultura da rapadura. A gente está mais acostumado àquele turismo da serra, em que a gente fica no ônibus, desce, tira foto com o Gui e tudo mais. E esse turismo, assim, de ver realmente como funciona o processo, todo o manual nunca tinha presenciado. E é bacana, né? O turismo de experiência é uma tendência nova no mercado também, tá? E o pessoal está gostando. E aí o legal é estar aqui, né? Estar na roça, conhecer o produtor, ver como é que faz. Sim, saber de onde vem, né? Conhecer o processo. Se eu poder ler esse jeito aqui, esse modo aqui de fazer a rapadura, é um modo bem antigo, né? É, isso é antigo. O senhor aprendeu como? Aprendi com meu pai, que até meu avô, né? Ensinou o meu pai, eu vi o titular a filha. Esse aqui é seu tio? É, meu tio mais velho aqui, eu ajudava também. O senhor faz rapadura? Açúcar. Faz açúcar. Faz melado, qualquer coisa que a gente está fazendo aqui. E a cana é plantada aqui mesmo? É, plantada aqui mesmo. Eu pego sempre dos vizinhos também para eu dar aqui, porque a cana aqui é difícil, né? Plantar aqui. Faz uma rapadura coletiva, né? Vai. E o que vocês fazem aqui é suficiente para viver? Suficiente para viver. É, seu tio? É, para viver. Temo do meu avô e o titular que está aí, eu tenho do meu avô, moria três e meio, quatro meses sem parar. Agora é mais ou menos quanto? Não, agora é uma semana quando a gente morre. Só para não deixar a traição nossa. A tradição morrer. A traição morrer. Se deixar, acaba mesmo. Isso aqui não pode acabar. Não pode não. E lembrando que a tradição vem mais de 100 anos, né, senhor? É, mais de 100. Já vem da época do seu avô, né, do seu pai. Esse é meu pai. Já vem a coisa antiga mesmo. É, antiga. Que delícia, gente. É um turismo, né? Como a gente viu, que valoriza o produtor local. Quer dizer, além de você mergulhar, conhecer a fundo o processo de produção, que é super divertido, é muito importante também para a economia da cidade. Fora essa tradição que é passada aí de pai para filho, de geração para geração, que não pode morrer, né? É, eu acho que assim, numa conversa como aquela ali, em que a gente senta com aquelas pessoas e vê assim, o modo de vida simples deles, a gente lembra e recupera de alguma coisa da vida da gente. Porque olha só, eles agora, para fazer a rapadura, a dificuldade que eles têm, é porque são poucas pessoas plantando cana. Então eles precisam juntar a plantação de todo mundo, todo mundo conhecido, são parentes, são amigos, muita data e tal. Aí eles juntam tudo para ter uma quantidade suficiente para valer a pena fazer a rapadura. Porque o processo, não sei se vocês observaram, o processo é bem assim, difícil, né? Você tem que ferver a rapadura, fica aquela fumaça, o tempo todo a fumaça tem um cheiro muito forte, né? Então eles fazem todo esse esforço, juntam a rapadura de todo mundo, as canas de todo mundo, fazem a rapadura e dividem a rapadura. Quer dizer, olha só, a gente aqui morando numa cidade grande, gente, a gente não consegue fazer isso. Um processo coletivo, com a vizinhança, você pensar em produzir alguma coisa, você mora num prédio cheio de apartamento, em dividir alguma coisa com o seu vizinho. A gente está super distante disso. Então acho que quando a gente volta para o interior, conhece essas pessoas, conversa com elas e vê esse modo de vida e fala, nossa, o que eu perdi na minha vida, né? O que eu ando perdendo na minha vida, né? Essas coisas simples de compartilhar coisas, né Patrícia? Faz pensar, né? E faz valorizar as coisas mais simples da vida, né? A gente redimensiona os problemas, as escolhas que a gente tem feito, né Daniela? Sim, e eu acho que é importante também nesse roteiro turístico que você vai tomar um banho de cachoeira e depois você vê que a mesma água da cachoeira é que move o moinho que vai moer o milho e vai fazer aquele bolinho de fubá que a gente viu a Simone fazendo a receita lá no casarão durante a semana. Ou seja, você entender que aquele processo ele é único, né? Aquela água que você está ali na cachoeira, que a gente vai e larga lá uma garrafa de cerveja, não, ela não é só o seu lazer. Ela é muito mais do que isso, ela que vai irrigar, ela que vai moer. Então eu acho que todo esse processo e conhecer todo esse roteiro é muito importante. A gente tem mais cuidado, né, com o dia a dia, principalmente quando a gente é visitante numa cidade, por mais que a gente queira participar dessa cultura local, a gente tem que respeitar o que está ali, né, o que está ali antes da gente. Essas coisas todas, a cachoeira, a rapadura, a plantação, é fonte de sobrevivência para essas pessoas de uma forma ou de outra. Para nós também, né, porque está tudo interligado. De alguma forma, um desastre ou uma poluição de um determinado rio ou de uma cachoeira, de alguma coisa, lá num determinado local, vai refletir, vai impactar. É claro que a gente tem aí as coisas de grandes proporções, como a gente viu recentemente, infelizmente, no caso de Brumadinho. Mas existem muitas outras, de pequenas proporções, acidentes, pequenos acidentes. Que vão ter um efeito cumulativo, né? Exatamente, o tempo todo. Por isso que a gente realmente tem que fazer esse turismo, mas de forma responsável e consciente. Carminha, se a gente encerrar o bloco, eu queria bater um papinho aqui com você. Então, vamos lá. Já que a gente está falando aí das delicadezas, né, da vida, você escolheu esse caminho também para a sua, né? Sim, eu escolhi, eu me sinto muito feliz, porque tudo que eu faço, eu tenho uma pesquisa grande, né? E é com muito amor, então assim, eu fico absorvida no trabalho, sabe? E o artesanato mineiro, ele é muito, muito respeitado. Hoje, eu sou, estou presidente do Conselho do Mãos de Minas. Mãos de Minas vai fazer 30 anos. Então, assim, a representatividade do artesanato no Brasil não tem palavras. E no interior, principalmente, né? Nossa, em tudo. É assim, o estrangeiro, em outros países, o quanto o nosso artesanato é respeitado. Aqui, as pessoas vêm e elas não dão tão valor assim, sabe? E a coisa está mudando, porque é uma máquina de gerar negócios, né? Exatamente. Gente, as pessoas estão começando a ver com outros olhos, né? E com a situação da crise, por exemplo, muitos se viram desempregados, eu inclusive, né? Foi assim que eu comecei. E pessoas graduadas, bem capacitadas. Sim, com formação acadêmica e tudo. Eu sou pós-graduada, então, vira um viés para estar ali buscando um novo tipo de renda. E o que você trouxe aqui para a gente? Então... Só para contar o que você vai fazer nos próximos blocos. Então, eu vou fazer, né? Eu vou fazer um anjo com cápsula. Cápsula de café. Cápsula de café. E eu tenho para mim que a cápsula... Hoje a gente tem, né? Um desperdício muito grande, joga fora, né? Então, tem materiais que eles podem ser reaproveitados. O pet, o lacre de latinha, a latinha, a cápsula de café, de alumínio, a de plástico. Então, assim, você pode dar requinte e fazer um trabalho bem bacana, sabe? Então, eu busco isso. Então, eu vou ensinar a fazer. Nós estamos em época de Páscoa. Eu sou mezeira. Então, a gente vai fazer anel para guardanapo. E eu trouxe aqui, com cápsula, pode fazer topiárias, que pode pendurar na cortina, nas fruteiras. Então, é... É muita coisa aí para mostrar. É, muita coisa. Daqui a pouquinho a gente volta com você, então. Tá, ótimo. Obrigada. A gente faz agora um rápido intervalo, mas volta já já. Participe do Brasil das Gerais. Manda uma mensagem para a gente. Olha o número aí na tela. Eu volto já. Estamos de volta com o Brasil das Gerais, que traz diariamente informações sobre os mais variados assuntos. Saúde, culinária, educação, comportamento. Tudo aí para facilitar a sua vida e, claro, te divertir. E hoje, nossos convidados são a jornalista Simone Pio e a Daniela Cabral, que é a idealizadora do projeto Turismo de Experiência. E ali na bancada com a gente, a pequena empresária Carmen Santos, que vai ensinar para a gente aqui daqui a pouquinho a fazer porta guardanapos especiais e outros objetos aí de artesanato. Né, Carmen? Isso mesmo. E hoje a gente está falando de um assunto delicioso, que é o turismo. Quem não gosta, né, gente? De sair um pouco da rotina, de conhecer novos lugares, novas pessoas. E nesse conceito de turismo e de experiência, a gente faz um mergulho, né, gente? Inclusive na vida desses personagens de cada lugar visitado. O que vocês trazem dessa experiência, desse contato com as pessoas locais para a gente? Pois é, eu estava vendo a Carmen aí no bloco passado, que pega as cápsulas de café e faz aí várias coisas, né? A gente conheceu uma pessoa lá que é o Seu Venturini. O Seu Venturini faz panela de alumínio. Ele faz panela de alumínio a partir de alumínio reciclado. A técnica dele de fazer essa panela de alumínio é uma coisa assim única. Me parece assim que poucas pessoas, né, Dani, no Brasil hoje sabem fazer isso. Ele tem uma oficina no fundo da casa dele. Aí ele pega aro de bicicleta, ele pega latinha pet, ele pega... Me ajuda aí, Dani. Qualquer coisa que ele encontra aqui. Esquadria de banheiro, janela. Qualquer coisa que tenha alumínio, derrete esse alumínio no fundo do quintal, numa espécie de fornalha que ele fez assim. Chega uma alta temperatura, ele fez ali uma montagem ali, exatamente para o negócio funcionar, como se fosse uma coisa assim até industrial. Derrete aquele alumínio e faz panelas. E ele, as panelas que ele faz são bem artesanais, bonitas as panelas. Então, assim, a gente encontra essas pessoas no interior que tem uma cultura, né, que estão trazendo essa cultura até hoje, coisas que, eu sei lá, eu não sei nem quantas pessoas nesse país, ele fala que ele aprendeu pequenininho e agora é um ofício. Pode estar se perdendo, né? Exatamente, ele agora já está com quase 70 anos, não é isso? Se não for passado aí para alguém... Ele tem uma pessoa que está aprendendo com ele, mas tem essa dificuldade, porque a coisa é muito braçal e é muito quente, né, mexer com isso tudo tem um certo risco, né? Mas é exatamente isso, Patrícia, uma cultura que pode até se perder. Isso é uma coisa, assim, que eu achei muito interessante. Tem que ser registrada. Então, vamos ver, gente, no último vídeo da série Turismo de Experiência, esse paneleiro super especial. Olha só. Nós estamos aqui na oficina de condição de alumínio do senhor Luiz Neturini, onde ele faz as panelas, né? É, o sistema meu é sistema antigo, né? Pois é, a areia serve como molde, só para despegar o alumínio e não vazar, né? E qual que é a diferença dessa panela feita assim para outras panelas? O senhor vê a diferença? Vê. É, completamente, sem diferença. Porque o que manda na panela não é a borda da panela, mas na panela é o fundo, porque o fogo vai pegar aí no fundo, né? Então, o fundo da minha panela é bem grosso. Distribui melhor ali o cabô na hora de fazer a comida. A comida não queima, não fica a crosta de gordura, entendeu? Ela não estufa nem para fora nem para dentro. Ela aguenta calorias, tranquilo. Onde é que você arruma alumínio? Sucata. Ah, panela usada? Panela furada, panela usada. Latinha, latinha. Mas o senhor que vai usar... Ah, o senhor usa latinha de alumínio também? Não, eu compro latinha de alumínio, uso muito. De refrigerante? É. Refrigerante, coca. Resto de aro de bicicleta? Aro de bicicleta. Perfilado de box de banheiro. O senhor então reaproveita o material? Lógico, é. Sensacional, né, gente? O legal é que essa fábrica de panelas usa material reaproveitado. Uma produção aí super sustentável. E eu imagino que muito antes de se falar em sustentabilidade, o seu... Seu Venturini. Venturini já tinha esse cuidado. Com certeza. Essa preocupação, né? Eu nem sei se ele sabia dessa palavra. E olha, ele fala que as panelas dele são muito boas, porque o segredo da panela de alumínio é o fundo da panela ser mais grosso. Porque se o fundo é muito fino, ela não distribui o calor igualmente, então não fica bom para o cozimento dos alimentos. Então, assim, ele me convenceu tanto que a panela era boa que eu compro a panela. Você trouxe uma. Eu trouxe, estava em casa a panela. Já estreou? Já estreiei. E é boa mesmo a panela. E aí funciona. Que bacana. E por falar em material reciclável, agora eu quero conhecer um pouquinho aqui do trabalho da Carmen. Ops! Acontece, hein, gente? Programa ao vivo. Vamos lá, Carmen. O que você trouxe para a gente? Então, eu trouxe as cápsulas de café, né? Para tentar apresentar para vocês algo que possa ser feito em casa mesmo. Por exemplo, a Páscoa está chegando. Então, nós temos cápsulas super coloridas, muito lindas. Tem no marrom, no dourado, no verde. Elas são muito lindas. E eu me apaixonei por elas. Conheci uma francesa e fiz um curso com ela. E agora estou fazendo outros tutoriais. Mas, basicamente, é isso. Estou fazendo um anjo aqui, para Páscoa, né? Coisa super simples. Você corta, borda. E essa coisa das cápsulas de café é um material que chegou há poucos anos, né? Essa moda aí das máquinas de café, da gente comprar aqui em sachês. Uns três anos, mais ou menos. Só que o lixo hoje de alumínio, da cápsula, ele é muito grande. Então, assim, impacta muito na natureza. E são poucas as pessoas que buscam reciclar o material. Então, aqui, eu fiz o corpinho do anjo. Eu peguei o alicate, fiz o corpinho. Aí, assim, ó. Aí, eu pego uma tulipa, igualzinha a esse, tá vendo? E monta. E monta. Pega uma tulipinha. Aí, eu venho aqui. Um fio de nylon. É, o fio de nylon tem que ser um fio de nylon bom, gente. Assim, 60 milímetros, mais ou menos. E você mesmo foi criando, assim? Eu fui criando. Essa técnica, né? De usar esses materiais. Na realidade, você faz protótipos pra poder chegar no produto final. Porque tem que experimentar, tem que fazer experiência. Tem que ver o que dá, o que não dá. Então, no início, eu cheguei a usar colas e aí não dava certo. Descolava, ficava muito grosseiro. E aí, eu entendi que usando o fio de nylon, ele dá uma sustentação muito boa. Então. E às vezes fica mais em conta, né? Mais econômico, tem que ficar comprando cola toda hora. Ou mesmo cola quente, que nem todo mundo tem acesso. Isso. Né? E aí, esses anjinhos, você já tá se preparando aí pra Páscoa. É. Porque, gente, o carnaval não chegou ainda, mas quem trabalha com isso já tem que se precaver e começar o trabalho pra quando chegar na Páscoa já tá com produção toda hora. A minha produção de Páscoa, ela já se iniciou logo no início de fevereiro. E a gente faz uma troca de coleção e entra com a data que é uma data sazonal. Então, eu coloquei. Isso é pra pôr nos guardanapos, né? Pra colocar nos guardanapos. Pra colocar nos guardanapos aí que a gente falou. Que bacana. Uma troca de coleção. É. Várias coleções. Várias coleções. Sim, por quê? Eu sou meseira. Então, o vestuário de mesa hoje tem as tendências. No verão, floral, dia das mães, estampas mais românticas, mais suaves. Ah, vai trocando e vai para estar se voando. Aí, a cada quatro meses, eu troco a coleção e entro com a linha de Natal, que também pode ser pra linha de Natal. Você vai criando linhas temáticas aí ao longo do ano, né? Sim. E aí, né, a gente... Que bacana. Já tá pronto o corpinho dele, como esse. Aí, eu venho de novo aqui. Com o fio de nylon. Com o fio de nylon. Aí, eu pego uma pitanguinha. Gente, tem muito material na galeria do ouvidor ou, às vezes, seu colar arrebentou. Alguma coisa que você queira reaproveitar e refazer. Então, assim, a gente pode, com muito pouco, fazer muita coisa legal. São as asinhas que você tá fazendo aí, né? Agora, é a asinha. Lembrando que a asinha, isso aqui é uma folhinha, né? Então, a asinha tem que estar pra cima. Porque anjo com a asa pra baixo não voa. Não voa. E eu brinco muito com isso. Quando eu faço as minhas oficinas, eu explico que a asa tem que ser pra cima. Não pode ser pra baixo. E quanto tempo que você leva pra fazer cada porta guardanapo desse? Isso depende muito. Depende muito do porta guardanapo. Se é um guardanapo, um porta guardanapo mais elaborado. Por exemplo, esse aqui, ó. De anjo também. Aqui. Ele demora um pouco mais. Esse é mais trabalhado, né? Dá uns 10 minutos, mais ou menos. Mas, se é algo mais simples, é rapidinho. Então, você pode ter uma produção em casa, né? Uma produção doméstica, pra ter uma renda extra aí, fazer... Tem tanta gente que faz brigadeiro, faz bombons, né? Ou você consegue viver dessa renda? Como é que faz? Como é que é o seu orçamento? É, eu vivo disso. Então, eu produzo guardanapos, jogos americanos, toalhas de mesa... E tem que ter um planejamento pra isso, né, Carmen? Eu tenho Instagram, né? Eu faço as vendas no Instagram. Tem uma loja colaborativa que a gente vende. E eu participo de feiras. Então, assim... Você tem que ter uma organização pro seu produto também chegar nas pessoas, né? Exatamente. Então, pra que eu... Pra que eu... Pra que as pessoas me acessem, elas vão me acessar via feira aqui, gente. Olha que lindinho. É. E aí, eu pego um aro. Um aro de alumínio mesmo. E coloco. Este aqui não está todo sustentável, porque ele tem pedrarias. Enfim. Mas este aqui é completamente sustentável. Eu trouxe ele aqui pra vocês verem. Vamos mostrar como é que você fez ele. Este aqui é com tecido sustentável, né? É uma seleção de fios que uma empresa chamada Ecomateriateca, que faz, ela... É sem fins lucrativos. Ela cataloga fios, têxteis e tecidos. Então, eu usei sementes. E a única coisa, realmente, que não teve jeito, que foram a ligação, os pontos de ligação, que são as tulipas. Então, este aqui é sustentável. Os sinos, tá vendo? Eu faço com os sinos. Também de forma sustentável, né? Sim, com tecidos. Com tecidos mais rústicos e tudo. Este aqui também, com tecido e sementes. Então, este aqui já está pronto. Então, eu deixei este aqui, esta cápsula, por exemplo, eu cortei ela, cortei, abri assim, fiz como se fosse um leque. Aí, eu virei, fui virando, fazendo as dobrinhas, encontrando, até chegar assim. Depois disso, eu peguei a borda, essa bordinha aqui da cápsula, recortei e fui enrolando, fiz um rolinho e fiz uma flor. Aí, eu coloco um fio de nylon, que, como eu falei, tem que ser um fio de nylon bom, forte, né? É 60, 80. Vamos mostrar aqui para a câmera, e se o pessoal de casa poder ver. Isso. Aí, ele fica assim, o fundinho, né? Que fica bonito também, né? E assim. E eu pego uma tulipinha para dar um acabamento. Se não quiser, né? Se quiser ser só sustentável mesmo, aí não usa a tulipa. Mas eu gosto de um acabamento, porque eu gosto de fazer uma mescla com as peças, sabe? E esse é um porta guardanapo também? Esse é um porta guardanapo, eu uso um aro de alumínio duplo. Pego aqui. E amarra. E amarro. Então, assim, super bacana, super legal. E rapidinho, né? Porque a Simone também, gente, claro que ela já faz isso há mais tempo, já pegou a manha. Ai, desculpa, eu te chamei de Simone na casa, né? É carne. Tem problema não. Tem tantos irmãs aqui na TV. Tem muita gente, tem muita gente. A Camila já tem prática, então ela tá fazendo rapidinho aqui. Mas, lógico, quem tá começando vai indo passo a passo, né? É, eu no início, eu demorei um pouco, demorava. E no seu canal você ensina? Ensino, eu tenho um canal do YouTube e tenho um canal do Instagram. Então, no Instagram, eu sempre coloco, né, o que que eu vou fazer. Eu gosto de trabalhar com produtos de primeira linha. Olha como fica lindo, gente. Isso com osqueiro você deu uma soldadinha? É, só pra lacrar um pouco o fio de nylon pra ele não escorregar. Então, vamos encerrar agora com você mostrando como é que ficou na câmera dois. Aqui, vou mostrar pro Rodrigues. Aqui. 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 Essa aqui, desculpa. Então, fica assim, né? Ou então, eu posso colocar este aqui também pra Páscoa, gente, que fica muito lindo. Hoje em dia não é só Natal que tem esses enfeites, não, né? É, Páscoa também. Páscoa, Páscoa muito. Então, gente, vale a pena investir, né, se não for pra vender, que seja pra enfeitar a sua casa e receber as pessoas. A gente dá agora uma pequena pausa, mas fique ligado que a gente já volta com mais um bate-papo aí sobre a série Turismo de Experiência e com uma dica boa de maquiagem, já que o fim de semana tá chegando. Participe do programa, mande sua dica, sua opinião, ainda dá tempo. É só mandar um WhatsApp pra gente. Até já! Hoje é sexta-feira, fim de semana tá aí e o pessoal da maquiagem preparou uma dica boa pra você caprichar no visual. Olha só! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gal, eu sou maquiadora aqui da Rede Minas e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer uma maquiagem bem simples e básica pro dia a dia. Nós já aplicamos a sombra na pálpebra dela, agora nós vamos usar uma esponjinha pra poder fazer com que o produto não deixe aquelas marcações de corretivo, o excesso de produto e quando nós depositarmos a sombra, essa sombra se esfume com mais facilidade. Pro dia a dia, eu gosto muito de usar tons mais terrosos. No caso da Ketlyn, ela tem um pouco de olheira, né? Eu vou usar essa parte do olho dela aqui, vocês podem ver que tem uma sombra mais escura, mais azulada. Então, por esse motivo, eu vou escolher usar nela um tom rosê, que vai dar mais evidência na pálpebra dela. Eu gosto de aplicar a sombra primeiro para que todo o excesso que venha a cair aqui embaixo do olho dela, eu consiga retirar esse excesso e depois eu venho com o corretivo, com a base, fazendo a pele dela. Eu apliquei, né? O tom terroso na pálpebra dela inteira, eu vou vir com um tom um pouquinho mais escuro, simplesmente pra marcar o côncavo dela. No caso, eu vou usar essa aqui. Agora, eu vou aplicar um iluminador embaixo da sobrancelha dela, para que destaque mais o olhar dela, o olhar dela fique mais projetado. Agora, nós vamos passar para o delineador. Neste caso aqui, eu estou usando um delineador em gel, eu vou usar um pincel com uma pontinha mais achatada. Esse pincel, ele é próprio para delinear, ele facilita muito o trabalho. Você estica a pálpebra dela, deixa bem esticada, isso facilita bastante, para que o delineador corra mais firme na pálpebra e você consiga executar o delineado de forma firme e precisa. Agora, nós vamos passar para a base. Nós vamos aplicar, eu gosto muito de usar esse pincel Kabuki, porque ele deposita a base, do mesmo tempo que ele deposita, ele esfuma a pele da cliente. Então, eu uso pouquinho, é bem pouquinho. Eu gosto muito de usar essa esponjinha. Ela facilita a absorção do produto na pele e ela tira aquele aspecto carregado. Agora, nós vamos selar a pele dela com um pó compacto. Nós vamos aplicar um blush. Eu gosto muito de tons terrovos. Eles dão um ar saudável, sem pesar a maquiagem no rosto da cliente. Eu gosto de começar aplicando, se você deposita o produto aqui na direção da orelha e vem trazendo esse produto, esfumando no sentido ao início do nariz. Como vocês podem ver, eu não usei lápis, não usei nada embaixo do olho dela para não pesar, não carregar essa make. Eu vou usar um batom, um batom terroso, mas pode ser um batom cor de boca, rosa, clarinho. Aqui nós optamos pelo terroso. Então, é isso, gente. Uma make básica, simples, perfeita para ir a qualquer lugar. Prontinho. Valeu, Gal. A Gal é fera, já está há mil anos aqui na Rede Minas, né, Simone? Está sempre maquiando aí, nos deixando mais bonitas para estar aqui no vídeo com vocês. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, então a gente tem que arrematar o assunto aqui do turismo de experiência. E eu queria, então, que vocês contassem para a gente fechar essa série aí que nos mostrou maravilhas ao longo dessa semana. Acho que todo mundo deve ter ficado com vontade de conhecer Carmo do Rio Claro. O que vocês trouxeram de lição, de mensagem dessa experiência? Olha, Patrícia, acho que a minha maior lição foi gratidão. Gratidão pelo povo de Carmo do Rio Claro, que recebeu a gente super bem, fez uma feirinha em dia especial para que a gente pudesse gravar. Gratidão por todo o aprendizado que eu tive com aquelas pessoas, o trabalho da pai com os doces é fantástico, seu Joaquim com café, todas aquelas pessoas me marcaram muito. E, principalmente, gratidão pela Rede Minas, pelo cuidado, o carinho da Simone com as reportagens, o cuidado do Rivadavia com cada imagem. Ele não parava nunca, ele sempre queria uma imagem melhor. E depois também a finalização do Luiz, a edição do Luiz, a finalização do Denis. Então, acho que foi um aprendizado, assim, uma semana e desde novembro, só aprendendo. Delícia, né, Simone? Eu acho que para nós, Patrícia, para mim tem a questão pessoal, mas tem a questão profissional também, porque acho que para nós, enquanto TV pública, é muito bom fazer esse trabalho, né? A gente poder estar trazendo exatamente uma cidade no interior, mostrar os detalhes, as riquezas dessas pessoas que estão lá, eu acho que é isso um trabalho que a Rede Minas tem que fazer mais, né? Tomara que a gente faça mais. Tomara, eu adorei a série, vocês estão de parabéns. Foi um prazer a gente exibir aqui no programa. Agradecer também o pessoal da cidade que recebeu vocês super bem. Em breve, quero conhecer, espero que muita gente que essa série leve ainda muito mais gente para esse turismo. Obrigada também, Carmen. Adorei. Agradeço pelo convite, gostei muito, achei fantástico o trabalho de vocês. A gente está, infelizmente, nosso tempo acabou, não vai dar tempo de mostrar. Ela tinha mais um porta guardanapo, gente, para fazer, mas foi um combinado de você voltar. Sim, sim. Que é esse de flor. É esse de flor, você pega uma flor, enrola num aro e depois usa uma fita floral e passa ao redor, assim, né? E fica desse jeito. Muito lindo. Depois a gente coloca na nossa página do Facebook, viu, gente, nas nossas redes sociais, as dicas da Carmen aí para quem se interessou. Muito obrigada a você de casa também, um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau. Obrigada, gente. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma